O Sao Paulo ganha o jogo, vai como vice-líder. Dá goberto! Gol! Dá goberto para o São Paulo! 37 do segundo tempo, recebeu, ajeitou e bateu cruzado. Onde vai essa bola do Dinelson? Defesa do São Paulo, saiu todinha, está valendo! Gol! Gol! Zelão, empata para o Corinthians! 46 minutos do segundo tempo! A defesa do São Paulo saiu! Maria Elisa Barbosa entendeu que não havia impedimento. E aí o gol do Zelão, um a um.